E aí família 108, bom dia, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Tudo na paz? Graças a Deus eu tô bem, hein? Vamos pôr mais um vídeo pro nosso canal então, hein? Centro de Franco da Rocha, na dúvida em rola o cabo, é nóis! E aí caminhão, vai pra lá um pouquinho vai, valeu! Vamos esperar o farolzinho abrir, o semáforo... Dia amanheceu meu nublado, hoje sai sol não sai, sai sol não sai... Estamos passando por uma época de chuva pesada aqui em São Paulo, mano... Às vezes faz um solzão de rachar a cabeça durante o dia... Aí no fim do dia, uma chuva pesada! E aqui na nossa cidade a gente tem um pequeno problema de enchente, né? Parece que a cidade de Franco da Rocha foi construída dentro de uma banheira, dentro de um pinico... Só pode, cara! O sereno da madrugada na Laga Franco! E aí... Aí é ruim! Aí quando chove no final da tarde, pra caramba... Acaba com a cidade! Fica cheio de barro, lamaceira do caramba e tal! Aí no outro dia de manhã, amanhece com o sol! Os caras vêm da prefeitura e lavam! Depois só que aí no final do dia, os caras acabam de lavar... Cai chuva de novo e estraga tudo! Aí fica nessa! Valeu! Na frente tem um radarzinho! Ali na frente o radar! 60! Às vezes minha moto tá dando uma falhadinha, ó... Quando eu vou começar a acelerar, quando ela vai começar a desenvolver... Tá dando uma pequena falhada! Isso aí já me faz perder... Um pouquinho, hein! E aí, o Neira! Olha o trânsito que fica desse outro lado aqui, ó... Dizem que é bom as duas rodas! Isso aí, família! Tamo junto! Até o próximo vídeo! Na dúvida, enrola o cabo! Fiquem todos com Deus! Um beijo no coração! E é nóis, hein! Tchau! Tchau! Tchau!